Pensar que o tempo não passa sem nos avisar E que a vida espera a nossa vontade de crescer e desabrochar É o mesmo que buscar as velhas utopias É o mesmo que regar a flor do dia a dia Nas selvas de um sonho sem fim E a dança de nosso sorriso amarelo E o brilho perdido de nossos olhares São pedras preciosas Cobertas de porre e prisões E cabe ao nosso primeiro sentido Garimpar o que acreditarmos Sem medos E em qualquer lugar Vivemos Vivemos Música Música Pensa que o tempo não passa sem nos avisar E que a vida espera a nossa vontade de crescer e desabrochar É o mesmo que buscar as velhas utopias É o mesmo que regar a flor do dia a dia Nas selvas de um sonho sem fim E a dança de nosso sorriso amarelo E o brilho perdido de nossos olhares São pedras preciosas São pedras preciosas Cobertas de porre e prisões E cabe ao nosso primeiro sentido Garimpar o que acreditarmos Sem medos E em qualquer lugar Vivermos 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 Legenda Adriana Zanotto